Olá pessoal hoje eu vou estar iniciando um mini curso de css primeiro de tudo já tenho aqui uma estrutura html criada nesse programinha aqui notepad++ vou deixar o link para download no site aqui eu já criei uma folha de estilo css só você ir lá salvar criar um novo documento escolher a linguagem css salvar com o nome que você quiser .css que é a extensão primeiro de tudo vou criar uma div não vou nem criar uma div já vou botar direto um conteúdo para mostrar a div vai ser só na próxima vídeo aula vou entrar aqui nesse site loreng y ele gera um conteúdo aí sem sentido mas é só para se encher ali as linhas se não tem nada para escrever assim não tem nenhum conteúdo ainda só para se testar para carregar um pouquinho aqui você pode gerar aqui quantos parágrafos você quiser ou palavras ou então listas sai aqui esse valor mesmo você clica em generate espera um pouco copia vou copiar só um parágrafo senão vai ficar muita coisa só isso tá bom aqui ó aqui pode ver que ele fica no estilo padrão né daí aqui a gente vai fazer as nossas alterações body que é ali o corpo da página aqui onde vai ficar toda a estrutura beleza aqui isso daqui é o seletor do css que você define se for uma div ou uma classe ou qualquer elemento aí background background ele é a o fundo a cor de fundo beleza e aqui começa o código hexadecimal que vai ser a cor 00 não essa cor vai ficar feia vamos colocar aqui um f5 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 isso daí vai sair um cinza bem clarinho aqui ó não tem quase nenhuma diferença claro não tem nenhuma diferença porque a gente ainda não fez a ligação na página tá bom como é que a gente faz isso entra aqui tem que ser entre a tag head beleza clint href estilo.css aqui vai o caminho type o tipo text barra css e real vai ser stylesheet folha de estilos né aqui a gente atualiza pode ver que já mudou o cor de fundo beleza vamos mudar agora a cor do texto color vou colocar um cinza escuro aí ó agora fonte family o que é isso? isso daí é a fonte tipo da fonte né vamos colocar aqui arial verdana e tahoma mas por que que tem que colocar todas essas daqui? porque se o computador do cara não tiver a fonte o arial ele vai vir pro verdana não tenho verdana vem pro tahoma eu não tenho tahoma pelo amor de deus né essas fontes aqui já vem com windows atualiza aí ó já mudou font size font size é o tamanho da letra vamos colocar 12 pixels aí ó já fica bem legal né background que mais que a gente pode fazer aqui um um text transform isso daqui pode ser pra deixar todas as letras em maiúsculo ou então todas em minúsculo uppercase é pra deixar todas em maiúsculo lowercase minúsculo capitalize deixar a primeira letra de todas as palavras em maiúsculo deixar aqui se você não quiser nada deixar nome se for pra deixar como nome pra economizar código aqui apaga né font weight também é outra opção legal aqui transformou em negrito por exemplo aqui boa beleza ficou em negrito ficou legal deixar assim e por hoje vou parar por aí na próxima videoaula vou tá ensinando as propriedades margem e padding beleza espero que vocês tenham gostado qualquer coisa mandem um e-mail aí pra mim tchau tchau pessoal